Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é certo E o lobo mal passeia aqui por perto Mas a tardinha, o sapoente Junta a mamãezinha, dormirei contente Mas a tardinha, o sapoente Junta a mamãezinha, dormirei contente Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é certo E o lobo mal passeia aqui por perto Mas a tardinha, o sapoente Junta a mamãezinha, dormirei contente Mas a tardinha, o sapoente Junta a mamãezinha, dormirei contente Obrigada por assistir E deixa seu like e se inscreve no canal Beijinho fofuchinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau